Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo aqui insano no canal do Trig, apelão da GG Pro, meu irmão. Rapaziadinha, mano, bagulha de que é doido. Pra quem me pediu salve aí, os salves vão estar no final do vídeo. Então, se você me pediu salve, acompanha o vídeo todo aqui no finalzinho. Você vai ganhar seu salve, apeludo! Bom, rapaziada, mano, hoje eu quero chegar aqui falando pra vocês que a calça angelical está pra voltar, beleza, rapaziada? E o Free Fire Mania fez uma publicação recentemente aí, rapaziada, que é o seguinte aqui, que eu não vou ficar muito enrolando no vídeo não, beleza? Pro vídeo ser bem, bem rápido, mano. Eles postaram aqui a publicação assim, rapaziada. A equipe de Free Fire Brasil vai dar oportunidade para todos os jogadores desfrutarem da famosa calça angelical do Free Fire. Ou seja, essa calça maravilhosa aqui, ó. Plins! Nessa aí, não, editor, cabeça de coco. Bota outra. Isso! Essa aí, mano, é a imagem da calça angelical, pra quem não sabe, né, que foi o novo no Free Fire aí, não conhece. Essa aqui é a famosa calça angelical que todo mundo quer, beleza? Todo mundo quer essa raridade da calça angelical. Pra mim não faz diferença não, tropinho. Se eu pegar, peguei. Se eu não pegar, também não peguei, beleza? Pra mim não vai mudar minha vida, não. Eu continuo jogando do mesmo jeito, porque o povo fala que é só pro player de Free Fire quem tem a calça angelical, dá. Mas não, rapaziada. Skin não define jogabilidade, beleza? É isso aí, meu irmão. Beleza, rapaziada. Então, mano, que a gente já sabemos aqui, né, que ela será grátis para testar por 3 dias, ou seja, todos os jogadores terão ela por 3 dias aí pra estar utilizando. Já teve isso lá na gringa, beleza, rapaziada? Só que lá foi, se eu não me engano, era de login, beleza? Você logava lá em tantos dias lá, catava a calça angelical e era por 15 dias, se eu não me engano. Teve um evento desse na gringa lá. E agora a gente tá chegando aí no Brasil, mas vai ser apenas 3 dias, beleza? Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, além da calça angelical tá chegando aqui pra gente, né, pra todos os jogadores ter ela por 3 dias, né, mano? Pra vocês tirarem uns prints aí, fazer umas clipagens com calça angelical, né? Você que não tem, mano, né? Vai ter a oportunidade de ter por 3 dias. A calça angelical vai tá voltando aí pra você tá pegando no evento dos samurais zumbificados. Beleza, rapaziada? Não sei o dia certo, mas estão falando que vai ser esse mês agora que vem, né, mano? O GB também já tinha falado, né, que seria no mês que vem aqui agora, beleza? E vários youtubers aí, beleza, de novidades estão falando, né, mano? Que vai ser nesse mês agora, no começo do mês. Possa ser dia 4, dia 15, dia 10, beleza? Entre essas datas aí, mano, a calça angelical deve estar chegando, beleza? Não é calça, né, mano? É vento. E eu quero falar pra vocês, né, mano, que a calça angelical vai tá muito difícil de pegar. Porque, mano, o nível de raridade dela tá muito alto. Pelo hype que geral fez aqui, né, mano, do servidor brasileiro. Ela acabou ficando bastante rara aqui, mano. E eu creio que vai ser muito difícil pegar. E você vai gastar Dima pra caramba. Então, mano, se você não tem condição pra gastar bastante Dima, mano, nem tenta. Porque só se você for muito cagado na sorte pra você gastar pelo menos 2k e pegar, beleza? Que eu creio que você vai gastar muito, muito mais. Como várias outras pessoas gastam aí, beleza, rapaziada? Então, mano, a notícia mais ou menos que eu queria dar pra vocês é essa aí. Que a calça angelical tá voltando, beleza? Então, quem quer pegar aí, guarde seus Dima antes. Seus Diamantes. Ave Maria Henrique, beleza? Tá tudo ao vivo, beleza? Mas quem quer pegar a calça angelical aí, guarde seus Diamantes, beleza, rapaziada? E, bom, tropa, eu já quero chegar aqui, né, mano? Mandando um salvezão pro Thiago Oliveira. Eu quero mandar também um salve pro Bruto FF. Um salve pro Vandessor Santo. Um salve pro Jazzmaster. Um salve pro Caio Emanuel. Sempre, meu parceiro aí, tá nos vídeos aí pedindo um salvezão todo vídeo. Esse moleque é insano. Tá todos os vídeos e ele tá aí, mano, beleza? Eu quero mandar também um salvezão pro Nicolas TV. Um salve pro Lipão TV. Um salve pra Lari Alves. Um salve pro Felipe XL. Um salve pro TL Minato. Um salve pro CRFHX. Um salve pra André da Silva Maciel. E um salve pro OFFMK, meu parceiro. Esses foram os salves de hoje. Se você quer ganhar salve também, é muito fácil, beleza? É só comentar nos meus vídeos aí me pedindo salve. Que no próximo vídeo você ganha aquele salvezão insano, meu parceiro. E, ó, tropinha, se você gostou do vídeo, deixa aquele dedão no like. Fortalece a nossa amizade aí, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se inscreve aí, beleza? Só não se esquece também de ativar o sino de notificação. Porque assim que eu postar vídeo, você já recebe a notificação. Beleza, mano? Tchau, mano? Tchau, mano? Tchau, mano?